Hoje é fundamental a conscientização de cada um de nós, a conscientização da família da necessidade que podemos doar, podemos ser doadores e a família que decide. Hoje não tem mais a necessidade daquele identificação na carteira de identidade ou algum documento, basta que a família deseje essa doação. Então, por isso, vamos discutir dentro dessas nossas casas em algum momento. Sabemos da dor em alguns momentos, mas sabemos que podemos salvar vidas com esse gesto e sabemos que é fundamental. Mas maiores informações, tudo aquilo relacionado aos transplantes, basta entrar no site nosso do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br.